Usa vermelho, PT. Eu não tenho nada, eu não sou esse cara radical, tá vendo? Mas tipo... Eu tô vendo que não. Por que que a maconha não tá legalizada? É uma pauta de vocês. Eu acredito que deveria ser, pelo menos. Faz todo sentido. Porque a maconha foi algo político, seduzado político, pra submeter... Mesmo aquela coisa da escravidão. Você aprova uma lei que só o alfabeto pode votar. Analfabeto. Alfabeto. Alfabetizado. Alfabetizado, pode votar. E aí nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Tu pegava... Ah, o que que a comunidade tá usando? Maconha. Na comunidade negra. Que ela tá usando maconha. Vamos fazer o quê? Vamos proibir maconha. Porque aí nós temos uma desculpa pra proibir a comunidade... É muito recente a proibição da maconha. Então, isso é uma pauta que, pô, em teoria máxima... Se estourou o movimento... Assim, nos Estados Unidos lá foi o gatilho pra uma porrada de coisa. Né? E a gente meio que copiou essa... Acho que é um pouco anterior à lei seca. Não é muito anterior à lei seca. E por quê? A proibição da maconha? É. Ela é um pouco anterior à lei seca. A lei seca caiu e essa não. Então, por que o PT não batalhou nesse sentido, por exemplo? Porque uma das nossas... Das situações do gordinho médio do Brasil... É que, porra... O PT fala que tem essas pautas de esquerda... Mas milhares de pautas de esquerda que são muito importantes... Ele não deu... Não lutou. Tá ligado? Tipo, ele lutou nessa questão da maconha... Na época, a Dilma deu isenção de impostos pras maiores empresas do mundo, do Brasil, tá ligado? Então, tipo... É meio... Você fala... Porra, mano... Fala uma coisa... É legal, mas e aí? Eu quero formar maconha? Eu não posso informar no meu programa, minha maconha... Sem ter que ir lá na polícia, literalmente... Falar com o delegado e responder... Dar depoimento... É a situação do meu país agora... Você sabe, tem uma... Primeiro assim... Você escolhe as brigas que você vai comprar... E você escolhe com base na tradição que você veio... O que é o Lula? O Lula é um trabalhador... Torneiro mecânico... Fez curso de torneiro mecânico no Senai... Conseguiu um emprego legal... Progrediu... Que era um bom operário... Se tornou uma liderança sindical depois... E aí você conhece a história... Uma cabeça do Lula... É uma cabeça muito... Do cara que veio do Nordeste... Com fome... Muito, muito, muito... O Lula... Eu diria pra você que são três coisas... Que marcam muito a formação do Lula... Na minha visão... Pode ser que ele ouça isso aqui e fale... Porra, você não entendeu nada... Porque é ele que tem que dizer dele... Mas... Como eu vejo... Eu vejo o Lula com três coisas que marcaram a vida dele... A fome... A vinda com a mãe... Os irmãos... Sem pai... O caramba... Do Nordeste... Pau de arara... Vender amendoim... Engraxar sapato... Essas coisas... Marcou... Dois... O fato de não ter estudado... Era uma coisa... Doída pra ele... Não ter estudado... Três... O avanço do movimento sindical... A luta dos trabalhadores no movimento sindical... O fato de que... A luta... Permite... A dividir melhor... O produto... O resultado da produção... Eu diria pra você... Que o Lula tem... Essas três coisas... Muito na cabeça dele... Que é a história de vida dele... Veja você... Que é... Pra cada uma dessas... Angústias... Vamos dizer assim... Ele fez as maiores ações... Do governo dele... Combater a fome... Ninguém... Deixar de comer... Abrir... A porta da educação... Pro pobre... Sobretudo no nível superior... Que ele gostaria de ser economista... E não é... E... Que o trabalhador... Tivesse... Dignidade no emprego... Recebesse um salário... Mais digno... E no governo dele... Todo ano... O trabalhador avançava um pouquinho... Em umas casas... E podia comprar mais... Podia viver melhor... É o tal da picanha... Com a cerveja... Que ele... Que ele brinca... É a vida dele... Ou seja... Se ele fosse maconheiro... A maconha está ali... Liberada... O que eu quero dizer... É o seguinte... Você... Por que que é importante... Você ser um democrata? Porque você vai se reger... Muito pela tua história de vida... E por que que eu disse pra você... Que era importante... Um pobre chegar ao poder... Muitas vezes... Porque ele traz... Ele carrega com ele... Uma história de vida... Que as vezes o rico não tem... Sobretudo o herdeiro... Sobretudo o herdeiro... A gente falava aqui de herança... Agora há pouco... Sim... Porque o herdeiro não teve que ficar rico... O herdeiro é um caso a parte... Porque... Um self-made man... Eu concordo com você... Meu pai era um self-made man... Acabei de falar... Era um cara que... Plantava trigo e grão de bico no Líbano... E veio aqui ser comerciante... Na 25 de março... Ele foi considerado... Entre aspas... Um cara rico... Um cara que... Só se vestia de cromo alemão... Sapato de cromo alemão... Terno de casimira inglesa... É... É... A melhor tricoline... Meu pai era um cara... Da roça... Elegantíssimo... Se olhava pro cara... Parecia um lord inglês... Self-made man... Viveu a vida dele... Curtia bons restaurantes... Ganhou... Pagava os seus impostos... E ganhava dinheiro... E tudo bem... Gostava... Entendeu? Era um... Vamos contar... Mas... Você leva pro governo... A tua realidade... A tua vida... O meu pai adorava o campo... Por quê? Porque até os 24 anos... Ele pisou na terra... Porra... Era a vida dele a terra... O meu pai... A gente tinha família no interior... Todas as férias... A gente passava no interior de São Paulo... Por quê? Porque ele via lá... Ele ia pra fazenda dos meus tios... Ver o café crescer... Ver a laranja crescer... Ver a cana crescer... Ver o gado engordar... A vida dele... Ele não tá muito ligado... A essas pautas de drogas... Então... O Lula comprou... As brigas... Que ele achava... Que eram importantes pra alma dele... Pela experiência dele... Que eram as coisas mais importantes do mundo... Obviamente... Que se amanhã... Pinta outro presidente... Com outra história de vida... Vai levar pra presidência outra... Outras experiências... Outras coisas... Porque... Eu entendo essa parada... Eu entendo que ela... Você mesmo... Se você um dia... Sei lá... Não... Vamos supor que um dia... A gente só vai falar... Quer saber? Tô com 40 anos... Tô rico... Vou ajudar o Brasil... Você é um cara talentoso... Você é um cara que chama público... E de repente... Você tem voto pra caramba... Você vai levar as tuas... Preocupações também... Pro governo... É natural... Mas é que é uma pauta muito importante essa... Tá ligado? É... Não é só a questão do lazer... De eu poder... De lazer... Ou... Porque eu tenho ansiedade... Eu não fumo isso... Pro lazer... De verdade eu não fumo... Mas é uma parada de ansiedade... Você é... O que? Muito acelerado... Sou de nós... É insuportável... É insuportável... Sim... E isso aqui me acalma... Então... É... Pelos amigos... Que você... Obrigado... Mas eles acabam se beneficiando... Mas tipo... Isso é uma coisa... Mas... O problema da... Criminalização das drogas... Vai muito além... Claro... A gente vê o que tá acontecendo... É a questão de... É uma desculpa pra você criminalizar o jovem de preferia... É uma desculpa... Não é? A maioria das pessoas que estão presas agora... É por quê? Por que que elas estão presas? Eu acho que é um terço... Deve ser tráfico... Deve ser algo assim... E é algo que... O grande traficante não tá preso... Claro... O AS... Desculpa... O grande traficante não tá preso... Sim... Exato... Então... Pô... Não é uma pauta que tenha a ver... Ah... Pô... O Lula não é da... É uma pauta importante até pras pessoas... Tem pessoas perdendo a liberdade... Outra coisa... Outra coisa importante... Eu ia dizer... Primeiro acento a história de vida... A segunda coisa... Que te faz comprar as brigas... É a chance de sucesso... Sabe? Sim... O Brasil é muito conservador nesse sentido... Você... Muito... Você... É difícil você comprar brigas... Sem nenhuma chance de sucesso... Sabe por quê? Você só vai ficar com desgaste... Ninguém vai te cumprimentar porque você tentou... Se você perdeu... Mas será que essa tentativa não cria chance do no futuro... Olha... A impressão que eu tenho é que... Essas pautas mais delicadas... Que mexem com valores... Que mexem com... Com... Imaginário das pessoas... Sobre família... Sobre segurança da família... Sobre... Isso tem muito... Você tem razão... Tem muito mal entendido sobre isso... As pessoas não conseguem compreender... Como melhorar a situação... Sem aumentar risco para ninguém... Pelo contrário... Diminuindo os riscos... Então tem muito mal... Muita incompreensão sobre isso... E é um processo... O Brasil certamente na América do Sul... Talvez seja um dos países mais atrasados... Na discussão dessas agendas... Mas... Você vê que o nosso congresso... Qual a chance de vingar... Hoje... Na circunstância... Será que não tem? Se mostrar o quanto que os gringos estão ganhando dinheiro com essa porra... É muita grana... Hoje é o congresso? Zero... É muito imposto, velho... É muito imposto... Sabe quanto de imposto a Califórnia ganha por mês... Só de venda de maconha é 3 bilhões de dólares, meu irmão... Por mês? Por mês... Dá 36 bilhões de dólares... No ano... Por ano... É, mas é o que eu estou te falando... O Uruguai agora foi nessa linha... Porque é o seguinte... É que o Uruguai... Você sabe qual foi o erro do Uruguai também, né? O erro? É, você sabe... O Estado controla a produção, caralho... Ah, isso eu não sabia... É um erro, é o erro do Uruguai... O Uruguai... Hoje em dia, se eu quiser plantar na minha casa e vender... Eu não posso... Eu tenho que ter uma autorização... Tem que ser uma farmácia... Para vender, entendeu? Isso é muito ruim... Porque... O que acontece? Não é como na Holanda... Não, como nos Estados Unidos... Você restringe demais a demanda... Quando você... A oferta... Quando você restringe a oferta... O que as pessoas vão fazer? Ter uma demanda... Se a oferta legal... Não supre a demanda... A demanda vai comprar ilegalmente... Você sabe que teve uma lei em 2006... Que... Que iria flexibilizar... O lance do porte... Né? Do cara... Baseado no ser preso... E a lei... Tinha essa intenção... Mas ela foi escrita de um jeito... Que deu mais poder ainda para a repressão... Ao invés de gerar o efeito contrário... Gerou o efeito... De merda... De reforçar... A repressão... E aí você teve mais prisões... Hoje você está com a... Você está com a... Com as penitenciárias lotadas... E você vai ver assim... Bom... É o traficante que eu peguei... Não... É o cara que estava com um bequezinho ali na esquina... E que tomou um tapa na orelha... Respondeu por... Desacato... Às vezes por autoridade... Já foi por desacato... Já deu a confusão toda... Não tem uma estatística que 50% dos casos não foram nem julgados ainda? Ah... É 40%... Que absurdo... Eu estou na cadeia... Eu não sei nem por que eu estou na cadeia...